Nosso planeta é simplesmente um lugar espetacular, mas infelizmente o ser humano está modificando tudo por aqui. E com isso, nossa mãe natureza vem se enfurecendo cada vez mais. Neste último século, fenômenos naturais assustadores aconteceram no mundo todo e estão acontecendo atualmente. Quando a natureza mostra o seu verdadeiro poder, não existe tecnologias avançadas, não existe estudos científicos, muito menos previsões de quando e onde ela exercerá suas forças. E como existem câmeras em quase todos os lugares, podemos filmar esses desastres naturais incríveis e fenômenos assustadores. Então, hoje seu canal fique ligado e te mostrará alguns destes fenômenos naturais insanos captados por câmeras. Vulcão Sakurajima O vulcão Sakurajima é um vulcão extremamente ativo. E suas últimas erupções mais significativas foram em 2019 e 2020. Mas não causaram muitos danos, afinal não tinha muito magma acumulado e nem rochas. Mas estas imagens que te mostraremos foram feitas em 2015, onde ele verdadeiramente se enfureceu. Um grande tsunami de rocha e poeira cobriu toda a ilha. E mesmo com pouca lava, o seu poder destrutivo arrasou tudo em seu caminho. Por sorte, a ilha está praticamente desabitada e os serviços de alertas do Japão são bem efetivos. Mas, mesmo assim, podemos imaginar o medo que sentiu a pessoa que aparece correndo no fim deste vídeo. As imagens da força da natureza são realmente assustadoras. O tsunami no Oceano Índico É bem provável que todo mundo já ouviu falar desta tragédia. Em 26 de dezembro de 2004, o terremoto mais poderoso dos últimos 50 anos aconteceu no Oceano Índico. Ao leste da ilha de Sumatra, tremores de magnitude 9 colocaram em movimento grandes partes da crosta terrestre, resultando em uma falha de 1.200 metros de comprimento. As placas então se moveram. E com isso, foi criada uma onda que atingiu uma velocidade de cerca de mil quilômetros por hora e que se moveu rapidamente pelo Oceano Índico, em todas as direções. No entanto, não houve avisos oficiais de tsunami e ele foi incrivelmente destrutivo. Em poucas horas, o tsunami atingiu a costa de 13 países, do leste da África à Tailândia. Em muitos lugares, as ondas invadiram a terra até 2 quilômetros e outros até 4 quilômetros. As pessoas nem desconfiaram do perigo que iriam enfrentar, que custou muito caro. De acordo com as estimativas, morreram de 225 mil a 300 mil pessoas. O número exato de mortos ainda é desconhecido. Afinal, muitas pessoas foram arrastadas pela água, levadas para o oceano. A terra levada pelo oceano Em 3 de junho de 2020, um grande deslizamento de terra atingiu a Noruega, parecendo cena de filme. Um gigantesco pedaço de terra com 24 acres, com casas e moradores, se separou da terra. Onde, infelizmente, afundou na água e não deixou nada para trás. Uma devastação em massa. Imagine você acordar em sua casa, deslizando para o mar. Tempestades de granizo Na maioria das vezes, as tempestades de granizo são de pequenas pedras de gelo. Mas, ultimamente, não tem sido bem assim. Estão caindo do céu granizo do tamanho de uma bola de tênis. Em abril de 2020, gigantescas bolas de gelo caíram do céu, no Texas, causando grande destruição. Estas pedras de gelo gigantes destruíram parabrisas de carros, danificaram casas e estilhaçaram janelas de edifícios. O que também aconteceu em Guadalajara, no México, chocou o mundo. Em 30 de junho de 2019, uma forte tempestade de granizo deixou quase 5 metros de gelo em algumas cidades. O incrível é que ninguém imaginaria que uma tempestade dessas de granizo poderia acontecer em um local árido, como Guadalajara. O mais impressionante desta tempestade foi a quantidade de granizo deixado para trás. E ainda na tempestade de granizo, em janeiro de 2020, na Argentina, também bolas gigantescas de gelo fizeram um grande estrago. Em Mar del Prata, foram registrados granizos de até 10 centímetros de circunferência. Imagine isso, atingindo a cabeça de alguém. Ao contrário dos lugares mencionados anteriormente, em Mar del Prata, 25 pessoas perderam a vida, atingidas por essa grande força da natureza. A tempestade eterna Este fenômeno ocorre em Maracaibo, na Venezuela, e pode até soar como um exagero dizer que esta é uma tempestade que nunca termina. Mas, onde o rio Catatumbo se encontra com o lago Maracaibo, o céu noturno é iluminado por 9 horas seguidas, com incríveis tempestades com raios incessantes. Na verdade, são na média 260 tempestades aqui, todos os anos. E este fenômeno já entrou até para o Record Guinness, registrado como a maior quantidade de relâmpagos, com 250 flashes por metro quadrado, a cada ano. E durante o mês de outubro, são incrivelmente 28 relâmpagos por minuto. E estes flashes podem ser vistos a 400 quilômetros de distância. Realmente, tem que tomar muito cuidado e nunca chegar muito perto. Os tornados mais poderosos do mundo No dia 4 de junho de 2018, o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos afirmou que o tornado El Reno, que passou em 2013 pelo estado de Oklahoma, foi o maior já registrado. O fato, então, levantou dúvidas de alguns pesquisadores. O quão grande um tornado pode ser? Em entrevista ao site Device, George Ullman, do Centro de Pesquisas de Tempestades Norte-Americano, disse que não existe números exatos, mas sim marcas extremas que são quase impossíveis de serem alcançadas. É impossível que os ventos de uma tempestade ultrapassem a velocidade do som, por exemplo. Eles podem até chegar perto disto, mas a natureza geralmente tenta se livrar destas anomalias. Se existem ventos extremamente fortes, forças dissipativas dão conta de eliminar esta velocidade. Ao mapear os danos ao redor da tempestade causada pelo fenômeno El Reno, observadores meteorológicos determinaram que ele mediu cerca de 4 quilômetros e passou por mais de 26 quilômetros de terra. No entanto, mesmo com ventos de superfície superiores a 200 quilômetros por hora, ele não foi o recordista em força, mas sim em tamanho. O tornado mais forte já registrado na região chegou a 500 quilômetros por hora em 3 de maio de 1999 e causou mais de 1 bilhão de dólares em danos. Avalanche Em outubro de 2017, alguém na Noruega, com uma câmera, filmou uma avalanche desde o começo, no topo da montanha. No início do vídeo, não parece ser tão grande, mas a velocidade da neve se intensifica e cerca de um minuto depois do início da filmagem, tudo parece calmo, quando de repente uma enorme avalanche de neve cai sobre uma vila. Mas como uma avalanche de neve em pó conseguiu atingir uma velocidade de 300 quilômetros por hora? Esta mega avalanche teve uma massa de 10 milhões de toneladas, viajando por uma longa distância. Imagine estar no caminho deste monstro da mãe natureza. O Tsunami de Gelo Um fenômeno bem comum aconteceu na costa do Canadá. Um tsunami de gelo, que de acordo com as testemunhas, chegou a 12 metros de altura. E foi tão poderoso que chegou a derrubar árvores e postes. E fenômenos semelhantes também foram observados em outras áreas, inclusive na praia de Hamburgo, localizado perto da cidade de Búfalo, Estados Unidos. Por lá, o oceano descarregou mais de 9 toneladas de gelo. Um cientista, em uma entrevista ao jornal Búfalo News, afirmou que foi a primeira vez na sua vida que presenciou um fenômeno assim. O gelo invadiu a cidade, levando tudo em seu caminho. E a causa deste fenômeno insano, ninguém sabe explicar. Muitos fenômenos estranhos e assustadores estão acontecendo em nosso planeta. Essa é simplesmente nossa mãe natureza, dando o troco que merecemos. E por hoje, é só. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus